Eu não fiz minha maquiagem, muito menos alisei o meu cabelo, eu não vou nem aparecer pra vocês aqui, tá? Antes de começar falando da histórica aparição de Chris Bumstead, eu gostaria de falar pra vocês que o desafio Seca Natal da Overaltinho, ó, está a um dia e quatro horas de terminar com o seu preço promocional. Você pode, em trinta dias, ter resultado como esses aqui, ó, dessa mulherada e da homarada que está aqui nesse vídeo rodando na sua tela, pra não chegar na ceia de Natal gordão, tá bom, ó? São cinquenta e sete reais, apenas tu economiza uma pizza e vai ter treino e dieta personalizado por trinta dias até o Natal. Quer fazer um trabalho mais intimista? Eu estou de Black Friday, você pode passar em consultoria presencial comigo ou com o meu time pela metade do preço, tá bom? Sem mais delongas, vamos aos vídeos aqui, ó, olha aqui essa galera, mano, olha o resultado que eles já tiveram com o nosso time, cara. Tá louco, viu, cara? Isso aqui é o Overaltinho, pessoal. Você pode fazer parte agora e garantir a sua vaga pra chegar em 2025 com o melhor shape da sua história. Vamos lá, o que aconteceu? Eu estou no canal aqui do Nick Strength Empower e esse cara disse muito bem aqui que o Sibam chocou o mundo. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Olha o jeito que esse cara entrou no palco do Praga Pro. Só acompanha comigo. Tudo leva a crer que ele estava perto de 118 quilos, ou seja, 9 quilos a mais do peso dele da Classic Physique. E esse, na minha opinião, é o Prime. Esse aqui é o filé mignon de Chris Bumster. Olha essa cintura, cara. Ele conseguiu encher e colocar tamanho sem perder a linha de cintura e mantendo a definição. Estava completamente detalhado, tá? Aqui ele já estava impressionando todo mundo. Muita gente fez montagem dele antes, né? De ele competir, mostrando um físico, assim, photoshopado e ele veio com o photoshop pro palco, né? Coisas, por exemplo, que o nosso querido competidor da Classic Physique, que foi vice-campeão esse ano, né? Costumava fazer na internet, o Chris Bumster fez no palco. Esqueci o nome do mano, velho. Esqueci o nome do mano, totalmente. Olha o que Chris Bumster trouxe pro palco nesse pró-de-build dele na Open Bodybuilding, cara. Que coisa incrível, velho. Muito detalhado, muito detalhado. Aqui foi a entrada dele individual. Aqui o confronto, ó. Ele foi colocado no meio do palco e notem como ele, mesmo sendo um Classic Physique, ele ficou maior que a maioria dos Open Bodybuilders que estavam ali, cara. Com muito mais nível de detalhamento, realmente é um cara que, olha, se ele pretende um dia, cara, competir no Mr. Olimpia como um Open, ele está validado. Ele era o cara com o melhor frame do palco. Ele podia não ser o maior muscularmente falando, né? Porque o Martin tem um pouco mais de volume do que ele, o próprio Horst tem um pouco mais de volume do que ele. Mas ele é o cara com o melhor frame do palco, cara, sem sombra de dúvidas. Que coisa absurda que o Chris Bumster está fazendo aqui. Aqui eles trocaram a posição de Martin Fitzwater e Shawn Clarida nitidamente. Existe ali uma preferência por esses três atletas. Mais o Martin, esse aqui, ó. Tá? Desculpa, Matias. Também muito bom. Desculpa, Matias, esse aqui. Super detalhado. Ó, como eu estou sanguessugando isso aqui lá do canal do Nick Strength Empower, se você quer ficar por dentro de Bodybuilding, sob a visão de um cara de altíssimo nível, o Nick Strength Empower tem um canal maravilhoso. Esse aqui que eu estou vendo o vídeo, tá? Foi a melhor resolução que eu achei. Legal demais o Horst estar aqui nesse confronto, né? Mandou bem demais, cara, o Horst de conseguir esse First Call Out aqui no meu. meio deles. Já tá inscrito na história, né? Competindo contra o Chris Bumster. Tá aí, ó, Horstzão, mandando bem pra caramba. E eu tô impressionado com o Shawn Clarida, viu, cara? Empedrado. Eu achei que ele fosse chegar pequeno. Ele chegou super empelotado. E olha como, cara, ele tem a estatura menor, mas se você for olhar na proporção, ele fica gigantesco, cara. Imagina ele na altura do Chris Bumster. Olha como ele é musculoso, ó. Mesmo sendo de baixa estatura. E aqui eles vão fazer, provavelmente, um confronto com os quatro melhores. Deixa eu adiantar aqui pra gente não perder tempo. Aqui. Aqui, ó. Eles vão chamar os dois. Olha isso. Olha como de costas aqui, cara. O Chris botou pra arrebentar aqui perto do Martin, cara. Martin mais denso, né? Mais cheio. Com mais volume muscular. Mas olha quando vai pro duplo bíceps. Ah, não vai ter. Será que tem antes? Acho que tem, hein? Vamos ver se vale a pena. Gaste um tempo... Olha aí. Olha aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha esse duplo bíceps de costas. O nível de detalhamento do Chris. Muito menos massa muscular, como vocês podem ver. Mas olha o nível de detalhamento que ele colocou, cara. Perto do Martin Fitzwater. Muito, muito seco. Vamos ver a apresentação individual dele de novo aqui. Agora o de frente, né? Resolução melhor. Olha o volume de Christopher Bumstead, velho. Vocês estão vendo história sendo escrita, cara. Um cara sair da Classic Physique depois de um reinado tão longo. Olha aí o que eu falei, ó. Ele colocou massa e não perdeu cintura, cara. Cara, vocês estão vendo o novo Arnold Schwarzenegger. Sem exagero, pessoal. Sem exagero. Porque, olha, esse cara é jovem. Está começando a carreira dele. Ele vai sair agora da carreira dele competitiva. Provavelmente vai empreender pra caramba. Vai fazer shows. Vai aparecer em cinema. Ele vai, meu... Prepare-se para um estraçalho de Chris Bumstead agora. Surreal, mano. Eu estou muito, muito impressionado com o que esse cara conseguiu fazer. Vamos ver se tem confronto agora dele aqui com os... Aqui tem mais um repeteco do confronto. Eu quero ver o que foi só o Top 4. Acho que é aqui, ó. É esse? É esse mesmo, ó. Aqui a gente tem Sean, Chris Bumstead, Matias e Martin. Provavelmente o Top 4, né? Isso leva a crer, então, que o Horst fique na quinta ou sexta colocação honrosa. Olha aí, cara. Não ficou devendo em nada o volume, cara. Tudo bem que o Martin é monumentalmente maior do que todos eles, né? O Martin Fitzwater aqui da ponta. Mas de resto, cara. Ele, cara, ele está no nível ou maior do que o Matias. E no nível ou maior do que o Sean Clarida. Olha aí, cara. O preenchimento da massa muscular de Chris Bumstead sendo colocado no meio agora. Sensacional. Vocês estão testemunhando história. Chris Bumstead saiu da Classic Physique em um mês, um mês e meio. Subiu na Open Bodybuilding. Está concorrendo ao título de um campeonato contra o quarto melhor atleta do planeta, que é o Martin Fitzwater, tá? Eu, sinceramente, não acho que ele vai vencer. Tá bom? Bom, amanhã eu vou voltar com mais vídeos aqui no canal para a gente ver esse review. Depois que a gente vê as finais, né? Eu vou tentar postar mais vídeos aqui para vocês. Mas eu não acho, sinceramente, que ele vai vencer o Martin Fitzwater. Mas eu acho que a segunda colocação é dele. Dificilmente alguém vai tirar a segunda colocação dele. E isso é histórico, cara. Porque isso significa que provavelmente Chris Bumstead, ainda no ano de 2024, se tivesse pego um rebote, teria sido quinto ou sexto lugar no Mr. Olimpia na Open. O que isso nos faz pensar? Que se esse mano aí trabalhar um aninho, dois aninhos, ele vira Mr. Olimpia na Open Bodybuilder, cara. Definitivamente ele tem a possibilidade de escrever o nome dele na história. Acho que isso vai acontecer? Não acho. Mas que ele conseguiu impressionar todos que estavam lá, isso é fato. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Agora vai ficar legal porque a gente vai poder ver do lado. Lado a lado, Martin Fitzwater e Chris Bumstead. O Martin veio, meu, veio com tudo, cara. Eu acho que ele tá melhor do que ele tava no Olimpia, pra falar a verdade. Olha como a diferença de volume é bem grande, mas o Chris, ele ganha pelo nível de detalhamento, né? Nessa pose eu até daria a vitória pro Chris. Nessa também eu daria a vitória pro Chris. Mais detalhado. 2x0 pro Chris, hein? Vamos ver. É aí, putz, cara. Eu acho que eu tô tendencioso a dar pro Chris Bumstead de novo, cara. Lá, ele. Aí vai ser difícil. Aí, pose do Martin. 3x1. Muito mais volume, né? A gente vê o preenchimento. Expansão dorsais também. É um ponto em que raramente o Chris vai superar ele. Olha lá, ó. 3x2. 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 Já vai escrevendo se você tá concordando comigo aí na pontuação. Ah, tá tirando, né, Nick? Pô, cara. Que pena, pessoal. Aproveita esse link aqui de se inscrever no canal dele. Se inscreve aí no meu. Tá bom? Não se esqueçam também que se você quer entrar em forma, ó. Desafio Seca Natal 57 Mangos. E você vai entrar em forma comigo até o Natal de 2024. Tá bom? Então, falta um dia pra acabar essa oferta aqui. Corre lá. Um abraço. Até amanhã.